Morreu hoje em São Paulo, vítima de uma broncopneumonia, o ator e cineasta José Mujica Marins. Zé do Caixão tinha 83 anos. Ele nasceu numa sexta-feira 13, mas desde cedo a vida de José Mujica Marins foi marcada mesmo pelo cinema. Ou pelos cinemas, onde o pai dele era gerente. O terror e o personagem Zé do Caixão surgem em 1964, no filme A Meia Noite Levarei Sua Alma. E três anos depois, na sequência, Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver. Zé do Caixão é o culpado. Por quê? Por eu ser diferente? Amado e odiado, mas acima de tudo original, o mestre do horror brasileiro foi censurado pela ditadura. Transitou pela televisão, fez até porno chanchada. Quase esquecido, reencarnou em vídeo nos Estados Unidos. Como Coffin Joe, Zé do Caixão correu o mundo em milhares de fitas, com legendas em inglês. Erga de cavalcante. Em mais de 60 anos de carreira, José Mujica Marins também foi personagem de quadrinhos. Escreveu para teatro. Com a encarnação do demônio de 2008, ele finalmente completou a trilogia de terror interrompida na década de 60. E um capítulo importante da história do nosso cinema. Uau! Tchau!